A Prefeitura de Bernardino Batista deu início, nesta última sexta-feira, a principal e mais tradicional festa do município, o Forropade, que neste ano teve em sua programação, além da parte cultural e esportiva, inaugurações de obras e entrega de equipamentos por parte da Prefeitura. Neste fim de semana, a programação se estendeu até o domingo, mas na próxima quinta-feira haverá outro evento que também faz parte do Forropade, a Festa da Comunidade de Baixio dos Galdinos. Na sexta-feira, o prefeito Gervásio Gomes inaugurou a quadra de esportes da Escola José Gomes dos Santos, com um torneio de futsal. Entregou também fardamento escolar e um carro zero quilômetro para a Secretaria de Saúde. Ainda neste dia foi realizado um torneio de futsal. Houve também apresentação de quadrilhas juninas e apresentação de bandas de forró em praça pública. Já no sábado, o prefeito inaugurou uma praça e participou da bênção da imagem de São Sebastião. Houve ainda concurso de quadrilhas e festa em praça pública. Finalmente, no domingo, aconteceu a principal inauguração da programação. O prefeito entregou a conclusão das obras do açude público, que abastecerá as comunidades rurais de Bulandeira, Mariano e Cosmo de Brito. O reservatório tem capacidade para mais de um milhão de metros cúbicos de água. O investimento é de mais de um milhão e quinhentos mil reais. Também no domingo, aconteceu o terceiro motocross de Bernardino Batista. E foi inaugurada a reforma e ampliação da quadra multiuso da comunidade de Bulandeira. E a família se sente muito agradecida, ou seja, uma linda homenagem para um grande homem. É um prazer enorme estar aqui nesta manhã de hoje entregando às comunidades de Bulandeira, Mariano e Cosmo de Brito um açude de médio porte, um volume de mais de um milhão de metros cúbicos de água que tem um objeto, num futuro bem próximo, de fazer os abastimentos de água de Bulandeira, Mariano e Cosmo de Brito. Graças à emenda, à disponibilização de mais de um milhão e meio de reais, emenda do deputado Wilson Filho. Já estamos trabalhando a parte da adutora, inclusive já contratei uma empresa especializada para fazer a adutora desse açude até a comunidade de Cosmo de Brito. Então logo a Funasa disponibiliza, abre a chamada pública, nós vamos cadastrar a proposta, o projeto para abastecer a comunidade de Cosmo de Brito. Além das outras obras, né, que são prioridades do município, eu posso citar aqui o estado de futebol, né, é um projeto aprovado no Ministério do Esporte de um milhão e seiscentos, o deputado já disponibilizou 500 mil, nós temos 500 mil em caixa, vamos abrir agora o processo licitatório para iniciar o estado de futebol. Temos também uma obra importante que é uma escola padrão do FNDE, né, mais de um milhão de reais no Conjunto Maris, também com a mão do deputado federal Wilson Filho. E a praça de evento, a praça de evento, bem na entrada da cidade, né, o cartão postal da cidade onde serão realizados os grandes eventos de Bernardino Batista, ela está ainda inacabada, né, mas o deputado acabou de disponibilizar mais de 251 mil reais para a conclusão dessa praça. Vamos construir quiosques, banheiros, iluminação, bancos, estacionamento, então eu acredito que até o final do ano, se Deus quiser, o estado de futebol, a escola do Conjunto Maris e a praça de eventos, nós estamos entregando aí à comunidade, à população do nosso município. É muito bom estar numa cidade inaugurando obras, essa é a parte, é a coisa boa de fazer, a boa política. Nós hoje chegamos cedinho aqui em Bernardino Batista, fomos visitar uma obra da construção de uma nova escola, que foi com recursos do nosso mandato, um milhão de reais, passamos pela construção do campo de futebol, 500 mil reais do nosso mandato, fomos à construção da praça, onde serão os eventos, a partir da sua conclusão, os eventos, as festas de Bernardino, mais de 500 mil reais, e participamos da inauguração desse açude, que foi mais de um milhão e meio de reais, também fruto do nosso trabalho. Então, isso é muito bom, porque a gente vê a emenda sendo conquistada e vê a obra sendo entregue, porque muitas cidades acabam por nós nos esforçarmos para conseguir o recurso e o dinheiro é perdido, o prefeito perde o dinheiro, a obra não existe e todo aquele suor, toda aquela dedicação acaba por se colocar no ralo, na lata do lixo. Então, aqui é diferente, o prefeito Gervásio é muito competente, estamos aqui também com o prefeito Damiso de Triunfa, o prefeito Aurileio de Poço Sede Moura, o vice-prefeito segundo de Uiraúna. Toda essa região sabe que tem uma atenção especial do nosso mandato, então é um prazer estar aqui, agradeço, aproveito a audiência de vocês na internet para agradecer o carinho, a atenção, o apoio, o reconhecimento e dizer que nosso trabalho continuará, mesmo que eu tenha que assumir missões como estão me propondo, assumir a missão de pré-candidato a prefeito de João Pessoa, mas eu nunca vou esquecer do sertão, pode ter certeza disso. É um prazer imenso estar aqui em Bernardino Batista, onde me considero filha desta cidade, por meu pai ter nascido aqui em Bernardino Batista. Dizer da minha alegria, da minha felicidade, estar ao lado do prefeito Gervásio Gomes, deputado Wilson Filho, deputado Ricardo Barbosa, do prefeito Damiso. Enfim, muito feliz, né? Feliz por tamanha obra que entregue à população de Mulambeira. Então, quero desejar, parabenizar o prefeito, e parabenizar em especial a população, a todos que fazem esse sítio Mulambeira, onde foi recebida agora mesmo, entregue nas mãos da população, essa tão valiosa obra que é essa barragem aqui nesse distrito. A gente só tem que agradecer, agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao prefeito Gervásio Gomes pelo empenho, pela dedicação. A gente sabe que das lutas que Gervásio vem travando em meio a tantas dificuldades, e agradecer em especial ao deputado Wilson Filho, né, por mais uma emenda. É uma comunidade pequena, a comunidade de Mulambeira, mas esse açude, ele vem contemplado, são três comunidades, Mulambeira, Mariana e Cosme de Brito. Então, nós estamos de parabéns, né, e agradecer a todos. Hoje é o terceiro dia de festa. Hoje já foi entregue a essa comunidade um total aí de uns 3 milhões de reais em obras para a comunidade. Então, prova aí o compromisso da gestão com o povo, com a população, com a prova que vem realmente trazendo porque nós possamos trabalhar e trabalhar com essa comunidade. Então, satisfação muito grande. Agradeço e parabenizo a essa comunidade por receber essa obra tão importante. Graças a Deus, hoje nós estamos de parabéns. Aí, como você está vendo, nosso prefeito aí fazendo um excelente trabalho. Cada dia trabalhando mais. Hoje inaugurando outra grande, importante obra hoje. Foi inaugurada outra ontem, dia 23, será inaugurada uma abertura de uma nova estrada lá no nosso distrito. Um investimento de quase 80 mil. Então, inclusive, quero convidar todos para participar de uma grande cavalgada. Será iniciado lá no nosso distrito, a partir das 18 horas da manhã. Então, convido você, convido a todos para participar dessa grande cavalgada. E parabenizar o nosso prefeito, Javas Gomes. Está de parabéns, um excelente prefeito. Aí, como você está vendo, diante de todas essas crises. Enegrando, cada dia, inaugurando mais obra do nosso município. As ações falam por si só, né, Peterson? Eu não poderia deixar de participar desse evento, desse forropade, dessa vasta programação que a administração está promovendo. E a gente percebe a alegria do pessoal. E o que a administração está fazendo durante esse forropade é estar os nossos olhos vistos aqui nessa manhã. Então, para mim, é a satisfação poder participar desse evento, participar agora dessa administração. Todos sabem, vocês da imprensa sabem que, há um tempo atrás, eu fazia parte do grupo da oposição, mas hoje estou trilhando juntamente com a administração, elogiando, né, quando é para elogiar a administração, também criticando, fazendo críticas construtivas, ajudando, né, juntamente com os vereadores, a administração municipal a administrar. Então, para mim, é um prazer estar participando dessa programação, né, que com certeza todos aqui, que aqui estão presentes, estão curtindo bastante. Pois é, a gente tem a oportunidade, o prazer renovado, de voltar a Bernardino Batista e ver a continuidade que tem um trabalho profícuo, de administração organizada, que tem o interesse público acima de tudo. Gevásio é um exemplo de administrador público nesse sentido. Além do trabalho de se trazer estrutura, de se trazer os benefícios à população, agora resgata aí os valores culturais do município e, principalmente, dando ênfase ao turismo de evento. Aqui, o motocross de Bernardino Batista já se tornou, sim, um evento consolidado e está de parabéns à organização da festa, o trabalho do prefeito Gevásio e, é claro, está de parabéns à população pela administração comprometida com o social. Parabéns ao povo de Bernardino Batista.